Amores, faltando 10 minutos, como sempre, atrasado. Eu tô aqui pra escolher o meu agente branco, verde ou laranja. Já pesquisei, as três são incríveis pra passar o Réveillon. Tô na dúvida, me ajudem. E aqui estamos, mais um ano virando judeu, né, vida? Essa brincadeirinha já faz 12 anos. Feliz ano novo pra vocês, que Deus abençoe demais a vida de cada um, é verdade. Amém. Gente, é uma superfíciem, que toda vez que vai chegando o ano novo, aí eu corro pro quarto pra ninguém me dar o primeiro abraço. Quem tem que me dar o primeiro abraço é ele. Não é feito? Aí eu já corro pra primeiro abraço é ele. Que Deus nos abençoe, que seja um ano ouvidoso, vida, tá? Deus abençoe cada um, e vai ser sim, né, vida? O melhor ano das nossas vidas, na sua vida, na sua também. Confia e acredite, em nome de Jesus, minha filha, vai dar certo, viu? Desvia da energia carregada, viu? Que será? E pra vocês também, obrigado por estarem com a gente sempre. Obrigado. Obrigado, Deus abençoe. E 2021 a gente quer vocês sempre aqui com a gente, compartilhando em tantos momentos incríveis, que a gente ama compartilhar com vocês a nossa vida. Amigo, ó, eu fui olhar, azul traz prosperidade, tem a ver com sonhos também, que você quer que os sonhos se realizam, é uma pessoa que é muito sonhadora, tem a ver com pai, eu já sou pai demais, meu amor, já sou muito calmo, graças a Deus, tranquila demais também. E diz que o laranja é bom, que traz sorte, felicidade, diz que é bom pro casamento também. Aí você vai trocar. Aí eu vou botar hoje azul, laranja, branco e amarelo. O arco-íris, né? O arco-íris, meu irmão, vai vir tudo que eu quero em 2021. Gente, 2021, tem uma música tão especial que eu aprendi. Bom. Inha, 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 eu não quero rapariguinha. Inha, 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 só não quero rapariguinha. Comigo, é. Rapaz, é a moça das raparigas. Chuma de bênçãos. Amém, ô, glória. Desvia, viu? E Lucas Alves colocou o nome do cachorro dele, ele e Mayara, com a sugestão que eu dei, Bento, eu disse, amiga, ele combina com Bento. Olha. Quatro meses. E eu sou padinho, eu agora. E o pretinho é o padinho do Bento, né? Amigo, eu fui pro banheiro, ele foi me acompanhar. Eu ia procurando ele, amigo, tava com você, não foi? Ele tava comigo no banheiro, filho. Ele me viu tomando banho e tudo lá. Ah, senhora. Viu o padinho fazendo totô, tudo. Isso aí é meu, isso aí é aquele pra mim. E aí, eu vou te dar 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 pra mim.